Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, chegamos enfim ao nosso último simulado de conhecimentos técnicos para o Censo 2022, simulado número 30. Então desde já eu agradeço o seu carinho e a sua audiência de sempre, você que há bastante tempo vem acompanhando, caminhamos juntos, nos preparamos juntos e se Deus quiser, domingão, eu já recebo um feedback positivo de vocês aqui no canal, me dizendo que fizeram uma boa prova, que a prova estava tranquila e se Deus quiser, vocês vão conseguir a vaga de vocês. Então a questão número 1 já está na tela, você vai apertar pause, vai ler, vai responder com bastante atenção e depois voltar para cá. Então vamos à resolução da nossa questão número 1 e neste simulado mais 5 questões a serem resolvidas. Então vamos lá, sobre o setor censitário, marque a informação errada. Então temos aqui 5 afirmações, uma delas é errada, é equivocada, você deve desconsiderar, portanto será o gabarito. As demais servem para reforçar a interiorização desses conceitos, a internalização dessas informações. Então vamos lá, onde está o item errado, professor? Vamos lá, o setor censitário, está lá na apostila, nada de aportila, pode ser urbano ou rural e é representado graficamente por um mapa. E aí, professor, qual alternativa está discordando dessa informação? Então vamos lá, basicamente, temos uma informação, é conflitante, uma afirmação conflitante na letra E. A letra E diz que o setor censitário deve ser urbano, não é bem isso que está lá na nossa apostila, é com o nosso conteúdo técnico. Ele pode ser urbano ou rural, ok? Então, gabarito, informação errada, equivocada, está maliciosa na alternativa E. Então vamos lá, questão 1, lida, superada, respondida. Questão 2 na tela, mais uma vez, você aperta pause, lê, responde, depois corre para cá. Então não esquecendo aí, estamos a cerca de 48 horas da nossa prova, da sua prova, a prova que vai fazer você sair dessa dificuldade financeira, vai tirar você desse tédio de estar em casa com dificuldades ou trabalhando mesmo, mas com muitas limitações. Então você vai ter um emprego aí mais seguro, se Deus quiser. Mesmo que temporário, é uma grande oportunidade de crescimento para você, querido inscrito, querida inscrita. Então vamos aí à leitura e resolução da nossa questão número 2. Caracteriza-se pelo caráter aglomerado de domicílios, normalmente distantes entre si, não mais do que x metros ou quilômetros, e separados da franja das cidades e vilas em mais de x quilômetros ou x metros, com a exceção aplicada aos núcleos urbanos. Então aquela questão para você que não deixa passar nenhum detalhe e está pronto para absolutamente tudo no dia da sua prova. Vamos aí ao trechinho do nosso conteúdo que resolve o nosso mistério. A primeira lacuna é preenchida com 50 metros. A nossa segunda lacuna é preenchida com 1 quilômetro. Então o nosso gabarito está na tela letra A. A questão decoreba, professor, pelo amor de Deus. Isso mesmo, pode ser cobrado. A FGV tem maneiras diferenciadas de cobrar. Tem prova que ela pega leve, tem prova que ela pesa bastante a mão. E a tradição da FGV é de pesar, é de colocar uma dose maior do que o esperado nas suas provas. Então a gente tem que estar pronto para tudo, nada de surpresas. Então vamos lá. Questão 3 na tela. Mais uma vez você aperta pause, lê, responde, depois corre para cá. Então vamos lá, arrumei um tempinho aí extra também. É para estar fazendo essa gravação aqui no improviso, num espaço totalmente improvisado, sem isolamento acústico. A gente está aqui, estou aqui para ajudar vocês. Quero ver vocês tendo sucesso. Vai ser uma ótima experiência para vocês, não tenham dúvida. Então vamos lá, questão 3. Setor censitário comum que não se enquadra em nenhum outro tipo. Que setor é esse, professor? Não comum, não especial, padrão, indefinido ou estou falando do aglomerado comum? Setor censitário comum que não se enquadra em nenhum outro tipo. Vamos lá. Temos lá os tipos de setores censitários. E essa definição presente no enunciado trata do tipo de setor censitário não especial. Não especial. Então gabarito, letra B. É um tipo de questão aí muito cobrada por você inscrito, né? Então trouxe aí duas seguidas de um trechinho que a FGV vai explorar, sem dúvida alguma. É no dia da prova. Vamos à penúltima questão do nosso simulado. Você aperta pause, lê, responde, depois corre para cá. Então vamos lá, leitura e resolução da questão 4. O que é que está correto, professor? 1 e 2, 2 e 3, apenas 2, 1 e 3, 1, 2 e 3. Então vamos à solução desse mistério. Objetivos, alguns dos objetivos. Coletar dados de infraestrutura urbanística relativa à acessibilidade universal, como a circulação de pessoas e veículos, né? Olha aí, coletar dados relativos à circulação de veículos, item 1. Drenagem pluvial, item 3. E equipamentos no espaço urbano. Nada de incluir, confirmar ou excluir endereço. Isso aí é trabalho do recenseador lá no trabalhinho, lá no seu local de trabalho, que é o setor censitário. É isso? Então a intenção aqui foi confundir você com esses conceitos bem parecidos. Então pesquisas, né? Então gabarito, letra D, apenas os itens 1 e 3 estão corretos, ok? Vamos lá, nossa última questão. Depois de uma longa caminhada, vamos chegar aqui à última questão de conhecimentos técnicos publicada aí no nosso canal. Com muito esforço eu cheguei a esse simulado de número 30. Então vamos lá. Mais uma vez você aperta pause, lê, responde, depois volta para cá. Então vamos lá, né? Vamos lá. Última questão do nosso simulado. Última questão que a gente, né? Última questão inédita que você vê aqui no nosso canal. Depois é só se preparar, tá? Psicologicamente também. Chegar tranquilo no dia da sua prova e dar o seu melhor. Então vamos lá. E considerada pessoa responsável, homem ou mulher com no mínimo X anos de idade, reconhecida como tal pelos demais moradores do domicílio. E aí, que número, que valor preenche a minha lacuna? 32, 21, 18, 15 ou 12? Vamos lá. É considerada pessoa responsável, homem ou mulher com no mínimo 12 anos de idade. Então o gabarito tá... Opa, né? Tá lá embaixo, acabei esquecendo de grafar. Uma vez ou outra eu esqueço um detalhe, né? Como eu já citei, eu não tenho uma equipe para revisar, para fazer aqueles últimos ajustes. Eu faço slide com o pouco tempo que eu tenho e também gravo na mesma situação. Muitas vezes eu não tenho tempo de revisar, principalmente nessa reta final, que o meu objetivo foi trazer um simulado por dia nesta última semana. Então agradeço o seu carinho. Peço desculpa por alguns erros que possam ter surgido aí em aulas ou resolução de questões. Dou o meu melhor. Espero que você também dê o seu melhor no dia da sua prova e que o seu melhor seja suficiente para a sua classificação. Então um grande abraço, boa sorte e não deixem, tá? Não deixem de estudar nesses últimos dias, nessas últimas horas. Aproveite cada minuto. Aquele abraço. Valeu!